Passagens secretas como New Super Mario Bros Wii, roupa de martelo do Super Mario Bros 3, giro do Super Mario World e músicas incrivelmente incríveis. Bem-vindos ao universo 2D do Mario, ou Super Mario 2D Universe. Primeiramente, esse jogo é uma versão demo. Mas como essa versão demo foi postada em 2014 e 2015, então a versão completa já deve estar por aí. Mas eu já falo sobre isso. Clicando em Start, a gente vai pro mapa, e aqui já vemos 10 fases para a gente jogar. E entrando na primeira fase, a gente já vê o Rex, do Super Mario World. E então você se dá conta que o jogo é cheio de detalhes. Cara, olha esse cenário. E essa música então? Aqui você já encontra uma passagem secreta pra coletar uma estrela, e essas estrelas funcionam como as moedas de Yoshi, do Super Mario World. Se você coleta 5 delas em cada fase, você consegue uma vida. E o legal é que quando você pega um cogumelo, o Mario fala, Oh yeah! E quando você pega um power-up especial, ou checkpoint, ele fala, I got it! E o primeiro power-up especial que a gente pega é a roupinha de Tanook. E eu consegui voar aqui pra cima, e entrando nesse cano eu consegui mais uma estrela. Mas infelizmente eu acabei deixando passar uma nessa fase. E você termina a fase pegando na bandeira. E a segunda fase é uma fase subterrânea, e logo no início dela a gente pega a roupinha de jogar martelo. Eu amo essa roupinha. Tudo bem que é horrível acertar os inimigos com esses martelos. Mesmo assim ela é legal. E olha onde eles foram esconder uma estrela nessa fase. Eu sou muito bom em encontrar as coisas. E ali em cima é bem óbvio que tem alguma coisa, então eu puxei um trampolim, subi lá, e consegui mais uma estrela. Mas olha que horrível, o trampolim some pouco tempo depois de você tirá-lo do lugar. E passando dessa fase e indo pra fase 3, vemos que é uma fase de castelo, ou pelo menos no topo do castelo. E nessa fase a gente vê esses blocos para serem liberados. Então muito provavelmente na versão completa tem os Sweet Palaces. Pelo menos nessa versão eu não encontrei eles em nenhum lugar. E nessa fase tem essas grades também, que te lembra Super Mario World. Tudo bem que elas estão nos New Super Mario Bros, mas Super Mario World vem primeiro. E no final dessa fase temos o chefe, que é o... Mentira, não tem chefe não, é a bandeira de novo. E a quarta fase é uma fase noturna de gelo e neve. E a música é o remake, barra remix, barra remaster, da música do Cuckoo Mountain e Snowman's Land do Super Mario 64. E nessa fase temos canos que te atiram pra cima. Se joga pra cima, Mario, se joga pra cima. E a fase 5 é um pouco familiar. Bem familiar. Tão familiar que eu procurei uma vida aqui. E já que ninguém percebeu, então eu vou falar. Essa fase é um remake da fase 1-1 do Super Mario Bros. Eu tinha percebido, eu também. Vi logo de cara. Na verdade, a primeira metade dessa fase é 1-1 e a segunda metade é 1-3 do Super Mario Bros. E nessa segunda metade tem um vento, que me lembra muito The Lost Levels. Mas o vento não tem efeito nenhum sobre o Mario, você só vê as folhas passando. E a sexta fase é uma fase de praia no estilo Kirby e com a música do Kirby. E em várias fases houve trechos fechados com blocos, e eu não faço a mínima ideia de como tirar esses blocos. Talvez só seja possível na versão completa. E a sétima fase é uma fase de deserto. Ahn, como eu sei disso? Por causa das pirâmides. Lógica do Mario, se não tiver pirâmides, não é deserto. Ah não, estou num deserto! Ahn, ahn... Ah não cara, não tem pirâmide. Ufa, que sorte, achei que eu tava no deserto. E nessa fase temos essa cobrinha de fogo. Esse bicho é um inferno. E temos essa planta do Super Mario World. E a fase 8 é um remake da fase 1-1 do Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land tem as fases em 3D, e essa fase é em 2D. Mas se você usar sua imaginação, você vai ver que é a mesma fase. E eles inclusive colocaram a música do Super Mario 3D Land pra você se dar conta. E a fase 9 é um remake da fase 1-1 do jogo New Super Mario Bros. Esses caras gostam de remake. E é uma fase noturna, e tem algumas diferenças sim. Mas quem jogou o New Super Mario Bros não vai duvidar. É a fase 1-1. E como esse pessoal gosta bastante de remake, a décima fase não poderia ser nada mais, nada menos, que um remake da fase Donald Plains 1. A primeira fase do mundo 2 do Super Mario World. No início dessa fase tem um balão, dois Toads, esses Super Koopas, e essa música mega incrível, que eu me atrevo a dizer que é a melhor música do jogo. E novamente tem algumas coisas diferentes, mas quem jogou o Super Mario World não vai duvidar. É a Donald Plains 1. E completando essa fase, eu terminei então a versão demo desse jogo. Não teve nem um chefe pra me dar um gostinho. Ahn, eu esqueci de mencionar o giro do Super Mario World. É que eu só vim descobrir isso depois que eu zerei o jogo. Mas é só você apertar pra cima e pular. E sim, você pode matar os inimigos assim. E como eu falei no início do vídeo, é bem provável que a versão completa já esteja por aí. Mas eu procurei por ela e não encontrei. A única coisa que eu encontrei foi o Super Mario 2D Universe X. E talvez ele seja a versão completa, apesar dele ter várias diferenças em relação a esse aqui. Mas é um jogo bem incrível e eu quero jogar com certeza. Mas eu só encontrei ele no YouTube e não encontrei ele pra baixar em nenhum lugar. Então se tu sabe, um site que eu posso baixar é o Super Mario 2D Universe X. Deixa o nome do site aqui nos comentários. Eu adoraria fazer um vídeo sobre aquele jogo. E sim, eu sei que existe o Super Mario Unimaker. Que é um jogo em que você pode criar fases no Mario no estilo do Super Mario 2D Universe. E é um jogo bem semelhante ao Super Mario Maker. Sério, se tu quer um jogo semelhante ao Super Mario Maker pra você criar suas fases, é o Super Mario Unimaker que você tem que baixar. O Super Mario Maker 1 não deixa o Super Mario Unimaker muito para trás. E é bem provável que futuramente eu traga um vídeo exclusivo sobre ele. Mas por enquanto, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você baixar e jogar o Super Mario 2D Universe e o Super Mario Unimaker. E eu tô enrolando bastante aqui no final do vídeo. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Meow, que foi que me apresentou o Super Mario 2D Universe. Pois eu realmente não sabia que esse jogo existia. Valeu, Meow. Ou Meow. Ah, qual que é a pronúncia certa? Tá ok, é Meow. Mas é isso então. Eu espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado. E tchau. Yerhoo!